A terra e do mundo a cara a luz São vida, vida e saúde Nos demonstra o caminho do amor Sim, cara, a terra e a terra É o que eu não sou, meus amigos E a comunidade Nosso Senhor é o que eu não sei Amém A terra e do mundo a cara a luz São vida, vida e saúde Nos demonstra o caminho do amor São vida, vida e saúde São vida, vida e saúde Salve-nos, salve-nos, salve-nos